Bem, vocês sabem que desde que o papai morreu ano passado, venho pedindo para ela vir morar aqui. Eu gostaria que todos tentassem animá-la. Não quero a mamãe de luto chorando pelos cantos. Zeca! Mamãe! Que bom rever, Lupe. Oh, mamãe, você está tão, tão vibrante. Eu estou, não é? Eu emagreci 3 quilos, ganhei músculos e mudei o guarda-roupa. Ah, vovó. Bem, mamãe, você vai ter um dia cheio amanhã. Vai haver um torneio de paciência no clube da terceira idade e logo depois disso vai haver um buffet de pudins. É, parece bem animado, mas eu não sei se aguento tanta agitação. Não é bem assim, não, vó. Serviram tapioca semana passada e a polícia teve que separar os velhinhos. Senhora Banks, eu comprei todos os ingredientes para um jantar da Carolina do Norte. Oh, Jeffrey, estou impressionada. Mas será que além disso você podia fazer uma saladinha? Eu estou de dieta. Mamãe, você ainda está cozinhando? Bem, você sabe. Ah, está bem, seus chantageistas. Deixe por minha conta que eu faço uma torta e ainda vou conseguir dar uma volta de bicicleta. Oh, agora me deixe em paz. Pare com isso. Vão indo. Vão, vão. Vovô. Vovô. Boa noite. Boa noite. E aí, Ed? Oi. Vovô, já se conhecem? Este é o senhor Ed Downer. Ed, essa é a senhora Hatt Banks. Mundialmente conhecida pela sua irresistível torta de batata doce. Se ela tiver metade da doçura da cozinheira, guarde um pedacinho para mim. Ah, essa é boa, Ed. Gostei. Eu vou usar, hein? Bem, Ed, você é das Redondezas? Não, a minha esposa morreu e minha filha praticamente me obrigou a vir para cá. Como o meu Joe faleceu, meu filho, quero que eu me mude para cá também. Mas eu ainda não sei. Não se deixe enganar por esse treino. Não sou nenhum brotinho. É, talvez não. Mas quanto mais velho eu vim, o melhor. Sabe, o meu pai sempre dizia as mulheres são como Cadillacs. O motor só rende mesmo depois dos 70. Ô, Ed, só tem frase maneira aí. Nós vamos ganhar da aposta, Will. Eu adorei o decote e o tecido é demais. A cor realça, a cor dos meus olhos. E aí, vó, o que você acha? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É, é uma aposta, vó, vó. Nem me diga o que acontece com quem perde. Na verdade, não quero nem saber o que vai acontecer se ganhar. Deixa pra lá, é melhor não tocar mais nesse assunto. Filho! Eu não te eduquei assim. O que está havendo? Papai, não é o que parece. Nós estamos fazendo um vestido. É justamente o que parece. Olha, Carlton, vamos lá em cima pegar o resto das coisas, tá? É bola santa! É bola santa! Deve, é bola! É bola santa! É bola santa!